Na cidade de Recife, na década de 70, uma série de assassinatos intrigava a polícia. As mortes sempre ocorriam à noite, e os corpos eram encontrados pela manhã em becos e vielas. O assassino jamais foi capturado, e a única informação que tinham é que ele trajava uma capa preta. A história a seguir foi relatada por moradores a outros jornais da época. Já se passavam das 10 horas da noite, quando duas garotas voltavam para casa. Elas haviam ido à farmácia comprar remédios para o avô, que estava muito doente. Elas apressavam o passo, pois sabiam que aquela hora o capa preta poderia aparecer. Ninguém sabia realmente o que ele era. Algumas pessoas diziam que ele surgia das sombras. Outras, que ele era um velho que havia fugido do hospício. Mas de fato, ninguém queria dar de cara com ele. Quando chegavam próximo a um beco escuro, um rapaz veio correndo assustado pela rua, carregando uma pequena maleta. O homem acabou se chocando com elas e caindo de cara no chão. As garotas o levantaram. O que foi, moço? O que houve? O homem tremia. Seus olhos estavam arregalados. E sua testa choava frio. Eu... Eu o vi. Ele disse pausadamente. As garotas se olharam e engoliram o seco. Quem você viu, moço? O capa preta. Ele está vindo pra cá. O pavor tomou conta do rosto das garotas quando avistaram uma sombra se aproximando. O homem correu para o beco escuro e as mulheres apavoradas o seguiram. Elas se agacharam enquanto ouviu os passos se aproximando. A pessoa passou em frente ao beco e foi embora. Não era o capa preta. Era só um policial. Disse uma delas. O homem atrás delas sorriu. Sim. Era dele. Que eu estava fugindo. Em um movimento rápido, ele esfaqueou os pescoços de ambas as garotas. Elas caíram no chão. Agonizando. Ele abriu sua maleta e retirou sua grande capa preta. A noite era longa. E ainda havia bastante tempo. Para ele fazer mais vítimas. O homem atrás do que 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 o